Olá, bem-vindos ao nosso canal, que bom ter você aqui. Olha, se você ainda não é inscrito, fica aqui o nosso convite. Se inscreva, assinale o sininho para receber todas as notificações e, claro, deixe aí também o seu joinha para ajudar o canal, beleza? Muito bem, agora eu vou trazer para você a informação do Corujinha. Extração das 21h30, hoje, sexta-feira, 2 do 7 de 2021. Está tudo prontinho, tudo preparado? Legal, bora lá então, Anotando Corujinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!